Olha, nesse vídeo aqui eu tô trazendo pra você um novo aplicativo de jogo Pra que você consiga ganhar dinheiro no Pix todo dia apenas jogando com o seu celular E se você quiser, você nem precisa ficar indicando ninguém pra poder fazer dinheiro Mas é muito importante que você assista o vídeo até o final Pra você entender e conhecer o aplicativo por completo Quando terminar o vídeo você faz o download, tá? Então já vamos lá, pessoal Já tô aqui na tela do site do aplicativo, tá? Porque pra você poder utilizar o aplicativo, primeiro você tem que passar pelo site Quando você entrar aqui no site, o que você vai fazer? Você vai clicar nesse botão aqui, ó Join the team Você vai clicar aqui E se você não tiver criado uma conta ainda nesse site aqui Você vai ter que criar uma conta Facinho, só clicar ali pra poder entrar com a conta do Gmail Pronto, já fez a conta Já pode estar utilizando o aplicativo Depois você vai clicar aqui em Download Now, tá? Você vai clicar ali e vai fazer o download lá na Play Store Onde que tá o link pra fazer o download desse aplicativo? Aqui no comentário fixado, tá? Vocês vão clicar aí Vocês vão pro meu site, que é um site 100% seguro Lá no final da página Você clica nesse botãozinho que tá aqui na tela E faz o download, beleza? Mas você não vai baixar agora Primeiro, deixa eu te explicar como é que funciona o aplicativo, tá? E aí é o seguinte, turma Quando vocês entrarem lá no jogo Vocês vão ter que criar uma conta Tá vendo aqui, ó Completed Você vai ter que criar a conta E você precisa girar a roleta seis vezes Pra poder liberar o saque do aplicativo Então eu já girei Inclusive eu posso coletar aqui, ó Mais 300 pontos do saque Eu já vou coletar aqui E ele já vai somar lá pra cima, ó Tá vendo, ó Tô com 195.610 pontos Uma dica importante pra vocês Salvem o jogo aqui na tela inicial Né, o site Vocês vão clicar aqui, ó Nos três pontinhos E vai clicar aqui, ó Adicionar na tela inicial O seu celular vai criar um ícone Direto, né Pra você vir aqui pro site E já conseguir sacar Tem gente que perde o link, né Some aí Então dessa forma você consegue entrar aqui Muito mais fácil E aqui, turma A gente tá dentro do joguinho Um jogo muito fácil Muito divertido Que o melhor de tudo, né Você pode ganhar dinheiro Todo o dinheiro do Pix com ele Inclusive você consegue sacar Ainda hoje Se você se dedicar E antes de mostrar o jogo Deixa o likezão Pra você fortalecer o canal, tá Vamos bater metinha de mil likes Nesse vídeo aqui E se você é novo Se você é novo por aqui Sejam muito bem-vindos Clica no botão aqui embaixo Pra poder se inscrever E ativa todas as notificações Pra você não perder nenhum vídeo Eu tô sempre trazendo aqui Novos aplicativos Pra vocês poderem ganhar dinheiro no Pix Então se inscreve aí E ativa a notificação Tamo rumo a 400 mil inscritos aqui Beleza? Ah, e outra coisa Me segue lá no meu Instagram Oficial também Vou deixar o link dele aqui embaixo E assistam meus stories Porque praticamente todo dia Tem brincadeira valendo Pix Pra vocês Vamos lá então Turma, seguinte Primeira forma de ganhar roleta Essa roleta aqui É a que você tem que girar Seis vezes que eu falei Pra poder liberar o botão do saque E aqui você pode ganhar ticket Que serve pra você poder jogar E você pode ganhar moeda Que você troca essas moedas Pelo ponto de saque do aplicativo Você pode girar essa roleta Quinze vezes por dia Eu aconselho que você gire as quinze vezes Porque te ajuda a chegar na parte do saque Nos valores de saque muito mais rápido A gente tem aqui um baú também Que você pode estar abrindo de tempos em tempos Eu vou abrir pra vocês verem Como que contabiliza a pontuação É só clicar aqui em Open E assistir um anúncio Anúnciozinho rapidinho aqui De trinta segundos apenas E ó, vamos ver aqui Ganhamos oito pontos Posso clicar em OK Daqui trinta minutos Eu posso abrir de novo esse baú Aqui embaixo a gente tem um task Que são as tarefas do aplicativo Então conforme você vai fazendo as tarefas Você vai coletando mais pontos aqui Por exemplo, se eu girar a roleta Dez, doze vezes Eu ganho dez pontos Se eu passar aqui de nível duas vezes Se eu jogar a batalha duas vezes Eu ganho mais cinco pontos E por aí vai Então aqui você consegue pontuar também Como é que funciona o jogo em si? Turma, é o seguinte Lá em cima ele tem um troféu Esse troféu aqui é o rank da galera que está jogando Eu não sei se ganha alguma coisa Porque o aplicativo não fala Do lado aqui a gente tem os tickets Que você pode estar assistindo o anúncio aqui Para poder ganhar ticket Tá vendo aqui ó Tem essa parte aqui E aqui do lado a pontuação Tá vendo aqui ó Mais trinta e dois Que é a pontuação Onde a gente vai trocar depois Para poder sacar E aqui no jogo é o seguinte Como é que a gente faz Para poder estar pontuando Primeira coisa que a gente tem que fazer É clicar nesse ticker battle aqui A gente vai duelar contra outras pessoas E aí a gente vai ganhar o ticket Para poder jogar nesse coins battle aqui E aí nesse coins battle É onde você vai ganhar a pontuação Para poder sacar Vou explicar direitinho ó Vou clicar aqui em ticket battle Né Ele vai carregar aqui pra gente Vai encontrar o oponente E aí você tem que ganhar aqui Beleza É importante que você vença Para poder estar ganhando tickets Já achou o meu oponente aqui E o objetivo turma Tem que ser mais rápido que o outro tá Eu vacilei aqui Não pode bater no preguinho ali Tá ó E nem na Na outra peça Estou empatado Vamos ver se eu consigo ganhar aqui dele Ou dela Não sei quem que é Ixi Estou empatado mano Não posso vacilar turma Se eu errar aqui eu perco Certeza ó 5x5 Boys fight Vai 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 Presente Manda presente Mandei uma bombetinha pra ela Ah Errei Hum Putz grila hein Boa Mandei um negocinho ali Passei de nível Vai 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 Tem que ganhar 50 segundos Não é possível que eu vou perder Tem que ganhar Ah turma lá já tá no nível 9 Pô eu vacilei lá naquele primeiro clique mano Vamos 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 10x10 Boys de novo Vai 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 Manda presente Boa Não erra Não erra não erra Boa Boa Só falta um Vai Ah mano Não é possível Eu errei Acredito Nossa eu vou perder tu Eu vou perder Olha Olha isso Ah perdi Aqui eu dei mole Demais Nossa eu vou mais uma aqui Turma que eu tenho que ganhar Pra poder mostrar pra vocês O próximo nível Ó perdi Ó perdi 15 troféu mano Meu Deus Vou jogar mais uma aqui Que eu vou ganhar E aí eu mostro pra vocês Como é que pontua né Pra poder sacar Eu perdi aqui Porque eu dei mole demais mano Ó achou meu oponente Agora eu vou ganhar hein Confia Vencer Tem que vencer Aí vou com calma Sem pavoro O outro lá já errou Parece ó Na vantagem turma Tô na vantagem 3x1 já E o cara Acho que não tá jogando não hein Ih olha lá Ué aí Refrescou pra mim ué Ó Tá jogando não turma Eita Eita errei Ó Vê Asqueira Olha lá 6x1 Ih isso aí Foi De beijo Dormiu no ponto Isso que eu vou ganhar Então já vou até fazer o corte aí Pra vocês verem Quantos pontos Que eu vou estar ganhando Aqui no final Ó Começou a jogar hein 8x2 Agora ele não me alcança Mas não Nem se quiser Aí turma Ganhei essa ó Ganhei 28 troféu E um ticket Beleza Agora O que a gente tem que fazer ó Tá vendo aqui em cima ó Eu tenho que ganhar 100 troféu né Pra eu ir passando de nível E ganhando aqui umas premiações Tá vendo E aqui ele ainda não liberou ó Eu preciso de 30 troféu Pra poder ir pro próximo nível aqui Pra jogar e pontuar Então vou jogar mais uma aqui Vou pontuar E vou mostrar pra vocês Como é que funciona A parte de ganhar ponto Ó Agora sim ó Tá liberado aqui Coins Battle Tá vendo E ele consome 2 tickets Pra gente poder jogar a batalha E aí sim Essa batalha aqui Vai contabilizar Das moedinhas amarelas Pra gente poder sacar Então aqui É muito importante Que você vença a partida Então joga com atenção Ó Vamos lá Agora a gente vai vencer Esse malucão aqui hein Bora Joga com atenção Pra não vacilar hein Se errar a primeira aqui Já era filho Bora Se ele gira Ih mano Isso aqui tá difícil hein Quem errar vai rodar aqui Ó Esse aqui Quem errar vai rodar mano Espero que não seja eu né Vai filho Erra aí alguma coisa Joguei um bagulhinho nele Boa Ih Não é sido errado Ih Fred hein 7x7 mano Ah meu Deus Vamos Vai Diego Ganha Boa 8x7 Ó ele errou hein Minha chance Turma Ele errou Agora é minha chance Vai 9x8 Já já vai vir mais um boss Eu tenho que mandar o Coisinha nele Aí ó Boa Ganhei turma Se eu não errar aqui Eu ganhei Se eu não errar aqui eu ganhei Boa Ganhei O que eu ganhei Bora Ai Lazarento Vai Sai 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 Ai Boa Falta 20 segundos Vai vai Vou ganhar hein Vou ganhar Eu vou hein turma Isso é minha Ai Ai Errei Nossa Ainda bem que ele errou também Ganhei turma Ganhei Isso aqui eu ganhei Nossa Agora sim Ó Vou ganhar uns pontos Pra saque Ganhei mais 31 troféu Mais 19 pontos E é importante falar pra vocês o seguinte Sempre que você vencer a partida Assista um anúncio aqui ó X2 Pra você ganhar o dobro de ponto Eu vou ganhar 19 Ao invés disso né Eu vou assistir o anúncio Vou ganhar 19 vezes 2 Então vou clicar aqui E olha aí ó Ganhei 38 pontos Posso clicar aqui em ok E aí eu posso batalhar de novo né Porque como eu ganhei Eu não perco pontuação E aqui ó Incline Rewards Lá nos troféuzinhos ó Como eu passei de nível Eu vou ganhando mais coisa aqui ó Ganhei mais 10 pontos Mais um ticket Então basicamente é isso O jogo bem simples Facinho demais Você só tem que prestar atenção E não vacilar aqui Na hora da jogatina Beleza? E pra sacar Você vai voltar lá no site Que é esse daqui Vai clicar aqui em cash out No botãozinho do paypal Saque mínimo aqui turma Eu vou mostrar pra vocês ó Clica aqui em head in now Você pode sacar tanto o paypal Quanto o pix Vou clicar aqui em withdrawal record Ó Pra mostrar pra vocês Que eu já fiz um saque Dia 10 do 1 Né Hoje é dia 22 Que eu tô gravando esse vídeo Dia 10 do 1 E eles pagaram esses 22 reais aqui Eu só tenho que achar aqui No meu aplicativo Pra ver onde é que eles pagaram Mas eu recebi aqui os 22 22 reais E aí você pode estar sacando aqui ó No pix 2,50 10 reais ou 22 reais Com essa pontuação que tá aqui Eu acho que o saque mínimo É menor Tá? Se eu não me engano é um real E ali ó Você só consegue sacar A chave pix cpf O meu tá borrado aí pra vocês Mas só dá pra sacar Chave pix cpf Outra chave ele não paga Beleza? Então quem gostou do aplicativo Quem quiser fazer o download E quiser fazer uma graninha com ele O link vai tá aqui No comentário fixado É só você baixar E utilizar o aplicativo E fazer grana Se você conseguir sacar Volta aqui nesse vídeo Comenta que você sacou E recebeu certinho pra gente Eles pagam aqui pessoal Em até 10 dias úteis Mas eles pagam bem antes disso 3, 4 dias no máximo Eles costumam pagar É uma plataforma É uma empresa confiável Que paga certinho Então vou deixar o link Pra vocês fazerem o download Vou tá deixando também Aqui agora o salve Da galera que chega A ser do canal Quem quiser ganhar salve Tem que ser inscrito Tem que ser uma das primeiras pessoas A comentar E se por algum motivo Você não gostou desse aplicativo aqui E não quer ganhar dinheiro com ele Dá uma olhada Nesses outros dois vídeos aqui Que eu separei com muito carinho Pra você conhecer outros aplicativos E ganhar dinheiro com eles Todos os dias também Vou ficando por aqui Grande beijo Grande abraço Eu te vejo no próximo vídeo Desse canal lindo maravilhoso Fui!